Olá galera, vamos continuando com a série de Crash Bandicoot 1 no nosso Detonado 100% e vamos aí a última parte da série. Bom, vamos agora aqui na missão Fumbling in the Dark. O comecinho do cão esse aqui, mano. Mano, essa Fumbling in the Dark aqui é tenebroso negócio. O comecinho do cão esse aqui, mano. O comecinho do cão esse aqui, mano. Pô, destruiu o A4 lá na frente, mano. Pô, destruiu o A4 lá na frente, mano. Ah, que sorte. Cara, que essa missão aqui, mano. Chega só as mãos. E ela dá um cristal cinza ainda, hein. Ela nem dá um cristal especial. Ok, vamos aqui em Mitrosbril. Olha que malandro. Olha, eu tomei dois hits aqui, né. Eu acho que é essas gosna aí que tem que matar. Ai, tem que pular em cima. Estranho, cara. É bem chato de acertar isso aí. O que é isso que eu peguei amanhã? O que é isso que eu peguei amanhã? Não. 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 o Hulk. Você é louco mano? Acho que tem que pular na cabeça dele ali. Quando o cara pega a manha já era. Morri algumas vezes aqui mas tudo bem. O laboratório. Aqui nessa última parte eu vou mostrar os dois finais do jogo né galera. Ah droga. É tudo questão de tempos aqui né mano. Ah é a caixa não destrói né. Cadê a ponte? Não tem ponte aqui mano. É louco. Muito antes. Mano isso aqui tá me tirando da armadilha. Olha ali. Esse jogo é foda. Noventa e três por cento do jogo concluído. Tchau. 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 Essa missão aqui também é meio chata cara. Passar dela. Tchau. 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 Aqui o amarelo ó. Tchau. Tchau. Desse aqui que tava faltando né mano. Acho que agora eu posso voltar lá pro início do jogo. E fazer um arrastão das missões que faltou. Ah, tem esse The Great Ah, aqui é The Great Hawk Nessa missão aqui que a gente escolhe Pra fazer os dois finais do jogo, né Então vamos voltar aqui Aqui já era Já era também Aqui também Aqui eu peguei tudo Essa segunda ilha aqui Eu peguei tudo também Vamos voltar lá pro começo do jogo Já era, já era Aqui Vamos em The Great Gate Se não me engano aqui que uso O cristal laranja Laranja ou amarelo Usa aqui Laranja Caí. Eu já tenho ido. É o amarelo aqui, ó. O que é isso? Não sei se tem uma caixa por aqui Não sei se tem uma caixa por aqui Tinha uma caixa ali Acho que pra cá não tem mais Na verdade eu tenho que voltar aqui Por causa dessa caixa aqui O jogo não deixa Atalhar ali Não sei se tem uma caixa aqui 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 Aí resta só 5% mano Vamos adiante Boulders já foi Aqui ó, Upstream Upstream tem Um cristal pra pegar 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 Ah, é aqui Ué, é bem ruim esse caminho aí, mano Aqueles cristais, eles são pequenos, mano Ah, é um Ah, não acredito, cara Você é louco, aquele peixe maldito ali, mano Atrapalhou o salto Ah, é um Ah, aquele cristal laranja, acho que é pior que tem de pular em cima, ele é muito pequeno Ok, vamos adiante Nativa Fortress Corrova got Aqui já é bem mais complicado do que o The Great Gate. Aqui já é bem mais complicado do The Great Gate. Aqui já é bem mais complicado do The Great Gate. Aqui já é bem mais complicado do The Great Gate. Ah, não consegui voltar. Nem quiser eu ter pegado isso, só me atrapalhou. Não consegui voltar. Não consegui voltar. Não consegui voltar. Não consegui voltar. Não credo, vamos para as nuvens. Nossa, olha que viagem. Não consegui voltar. Não consegui voltar. Não consegui voltar. Não consegui voltar. Eu acho que esse é o último cristal que faltou. Vinte e quatro gemas. Ok, vamos adiante. Vinte e quatro gemas. Bom, tá vendo aqui galera? Aqui a gente vai para fazer o final que o cara consegue coletando todos os cristais no jogo. Caso você não tenha coletado todos tem que ir por aqui. Eu vou fazer os dois finais. Vou fazer o final indo por aqui e depois o final que o cara consegue pegando todas as gemas do jogo. Vamos enfrentar. Vamos enfrentar então o Doutor Neo Cortex. Aí depois eu volto e faço outro final. É o verde que o cara tem que repelir. O que é que o cara tem que ir por aqui? Ah, não. São dois? São dois? Ah, droga. O que foi esse meu acu-a-co? Toma! Nível 3 que eu tinha mais difícil, que tinha que concentrar 3 energias dessas verdes. Bom, a gente vai ter então os créditos finais do game aí galera, depois eu volto e faço outro final. E aí 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 Ok galera E aí 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 A aqui E aí 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 a recompensa de quem coleta tudo, né? Epa, mas tá faltando um ali, galera. Tá faltando um aqui, ó. Mano, esqueci de pegar um cristal numa fase, mano. Ué, vamos voltar aqui, galera. Ver qual missão aqui que faltou. Pegar o cristal cinza. Aqui foi. Aqui não tem. Aqui foi. Ah, é aqui, ó. Lights, lights out, ó. Faltou pegar aqui, ó. Vamos coletar agora, então, né, mano? Ah, é, eu me lembro que esse aqui foi aquela chave, ele acabou me enganando. Opa! Grudou a testa na parede. Cara, aqui eu acho que é o vermelho aqui. Vocês viram quando falta um cristal, né? Fica aquele vestígio de cristal. Por um lado, foi bom faltar o cristal lá, até pra mostrar como é que é, quando falta um. Fica daquele jeito, lá. Nossa, isso aqui é... tranquilidade total, perto de Fumbling in the Dark. Nossa, que sorte. Nossa, que sorte. Ah não, é o amarelo também, da hora, é isso ai Agora a gente pega a 25ª gema do jogo Ah, pera ai mano Essa gema rosa aqui vai dar acesso Acho que em Boulder Dash Olha ali, falta mais um ainda Essa gema rosa aqui vai, vou permitir pegar, quebrar todas as caixas em Boulder Dash Tá faltando mais um, essa gema rosa só tem utilidade aqui Boulder Dash São 26 então Eeei, gostei Acho que vou ser esmagado mano Vou fazer aqui Eu vou sair daqui Lá é o que eu saio aqui Você pode ir embora E agora eu não vou precisar de um这么 importante Ou seja, eu vou ser o resto Eu vou sair daqui learnedo Então eu vou sair daqui Vamos lá. Aqui. Que da hora, esse lugar. Epa. Ainda bem que eu consegui recuperar ali. Que estranho a cor aqui embaixo. Um dos lugares mais bonitos de Crash 1 é esse lugar aqui. Agora sim. Acho que agora chega em 100%. 100% concluído, galera. O game. Agora sim. 32 de 32 levels. 2 de 2 chaves douradas. 26 de 26 cristais cinzas. Na verdade não é cinza. Os outros também contam. Agora sim, galera. Vamos lá fazer o segundo final do jogo. Hoje eu vou me despedindo de vocês, galera. Obrigado a todos que acompanhar aqui a série. Agora sim. Vamos lá. Esse aqui que tava faltando, onde que eu tô agora? E é isso galera, daqui então o Crash simplesmente evita a batalha final contra o Nuclecortex e foge. Eu acho mais da hora esse final aí, hein? E os créditos são diferentes também, ó. Galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos que acompanharam essa série no canal, esse grande clássico do PS1. Em breve aí eu trago o detonado 100% de Crash Bandicoot 2. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau.